Que prazer, Marta. Ganhei o meu dia. Você conversa afiada, Armando? Só quero saber de uma coisa. Sobre aquela história de um sócio que você diz ter em Santo Antônio, alguém que o Augusto tá investigando? Por quê? Você soube de alguma coisa? Não, só por curiosidade. Eu me esqueci o nome dele. É Marcelino. Mas ele não é meu sócio. Ele é uma espécie, assim, de um representante meu. É, mas não oficial. Marta, você tá falando perto de alguém? Por que esse assunto te dá tanto medo? Porque essa história não é brincadeira, Marta. Se você tá me ligando, é porque você sabe de alguma coisa. E eu preciso saber o que foi. Diz uma coisa, o Augusto falou o quê do Marcelino? Parece que eles vão se encontrar por esses dias. Marta, eu preciso encontrar urgente com você. Nós já estamos falando pelo telefone. Mas tem que ser pessoalmente. Eu detesto receber ordens, Armando. Marta, espera, não desliga. Eu acho que você não tá me entendendo muito bem. Eu vou tentar ser mais claro com você. Se a gente não se encontrar ainda hoje, eu vou abrir o meu coração pro seu queridinho cunhado. Vou falar sobre uma certa noite, anos atrás. Eu acho que você tá me entendendo, tá? Ou você quer mais alguns detalhes? Vai me encontrar ou não? Basta me dizer onde. Que fotos são essas, André? Precisamos ter uma conversa. E tem que ser agora. Eu me preocupo com o teu futuro. Já te expliquei que a Lucinha é uma menina ingênua. É uma menina pobre. Não é da sua classe social. Essas coisas dão certo em novela. Romance na vida real é diferente. Paixão. Esse sentimento só traz desgraça. Tá ouvindo, Andrezinho? Desgraça! Eu precisei refrescar a sua memória pra você entender como a minha situação tá complicada. Não esquece que você também se comprometeu naquela noite. Aquilo foi um gesto de um homem apaixonado. Já o seu. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos botar uma tonelada de pedra em cima desse assunto, tá? Acabou, passou, não volta mais. Diz logo, o que você quer de mim? Eu quero dez minutos dentro do escritório do Augusto. Quem? É, você vai conseguir. Você vai me colocar dentro da sua casa porque eu preciso procurar algumas coisas no escritório dele. Você enlouqueceu. Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Vai sim. Você é uma boa menina, Martinha. É claro que vai. Aqui está o meu orgulho. Isto, isto é uma estaca de madeira maçaranduba pontiaguna que é pra perfurar, estraçalhar, rasgar o peito daquele duque Boris, aquele dentuço desgraçado. Desculpa, você caiu teu pai, mas... Tudo bem, Galileu. E pra que serve essa aguinha aqui? Isto aqui é água venta. Para vampiro é pior que ácido. Fica longe dessa coisa aqui. E esse aqui é uma restia de alho bem servida. Eu detesto o alho, Galileu. É. Por que ele faz mal os vampiros? É que vampiro gosta de sangue. O sangue é adocicado. Tu já viu o tamanho desse dente de alho? É maior que o canino dele. Aí estraga o gosto do sangue e eles ficam loucos na vida. Você está inventando, Galileu. Pode ser que estou inventando. Uma explicação é boa. Eu não é. É, mulher que é vampiro. Aquele cachorro, Ivan, que não me deixou dormir a noite toda. A mim também.